Fala galera vascaína, sejam bem vindos ao canal, hoje trago notícias do Vasco, mas antes de gantes, se você não é inscrito, se inscrevam e ajude-me a chegar a mais vascaínos, então vamos para as notícias do Vasco hoje. Vasco renova os contratos de Ulisses, Figueiredo e Gabriel Peck, o Vasco da Gama acertou nesta semana a renovação contratual de três jovens oriundos das categorias de base que fazem parte do elenco profissional. O zagueiro Ulisses e os atacantes Figueiredo e Gabriel Peck ampliaram o vínculo de permanência com o Cruz Maltino. Captado pelo gigante da colina em 2017, após se destacar no Diadema, São Paulo, Ulisses assinou o contrato até 31 de dezembro de 2024. Artilheiro da última edição da Copa São Paulo de Futebol Júnior, Figueiredo acertou a permanência em São Januário até 31 de dezembro de 2025, outro que ampliou o vínculo com o Vasco da Gama foi Gabriel Peck. Próximo de atingir a expressiva marca de 100 partidas pelo profissional, o Camisa 11 assinou o contrato até 31 de dezembro de 2026. E aí galera vascaína, deixa aí nos comentários o que vocês acham da renovação desses jogadores, é isso aí, torcedores Cruz Maltinos. Essas foram as notícias do Vasco aqui no canal. Se vocês estão gostando do canal, deixa seu like, se inscrevam e ajude-me a chegar a mais vascaínos. Valeu, tamo junto Vasco até o fim. Tchau.